Boa noite a todos, eu quero agradecer a ANSEC por estar aqui pelo quarto ano consecutivo, agradecer a Deus todas as oportunidades que a nossa clínica tem, a todas as nossas colaboradoras que são profissionais excelentes, maravilhosas, a minha família, as minhas alunas, para nós é uma grande honra estar aqui pelo quarto ano consecutivo e eu dedico essa premiação a todas as nossas pacientes. Boa noite a todos.